Renegados, continuação criado pelo amor, vou deixar esse personagem aqui, se você saber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Uou, vamos acabar logo com isso. Eita. Você foi honrado pouco sem ter a sensação da minha espada rasgando o sul, se você puder me dar uma chance. Que babaca, não consegue se salvar sozinho. Cuidado, Mike. Eita. Mike! Hakanai, morra. Dois soldados foram mortos, Kai. Pessoas desconhecidas estão por perto. E um dragão está no nosso clã também. Meus amigos, proteja os cristais e as pedras preciosas. O que vai fazer? Resolver isso com minhas próprias mãos. Espera, Kai. Não se preocupe, princesa Yumi. Fique aqui, estará segura. Eles são os meus. Seu coração está congelado por completo. Precisa ser aquecido com ar quente ou você não vai respirar e vai acabar morrendo. Droga. Quem que não está conseguindo se salvar agora, hein? Eu poderia deixar morrer aqui, mas a Yumi iria acabar comigo. Só tenho uma forma de te fazer respirar antes que seu coração congele por completo. Mas eu não quero fazer isso, é sério. Que droga, Yumi. Cadê você nessas horas? Eu vou ter pesadelos pelo resto da minha vida. Que nojo. Reage logo, Mike Seu. Parecido que está funcionando. Eita. Eu vou acabar com você, Akira. Eita. A Yumi? Noa. Você está bem? Estou machucada? Eu estou bem, maninho. Você me dá uns sustos grandes, hein? Nossa, Yumi. Você está muito frufruzinha. Longa história. Precisamos encontrar os outros, principalmente o Hiro. Vamos então. Não tão rápido. Que nojo, que nojo, que nojo. Eu sempre achei que a primeira garota queria me beijar fosse a Yumi. E queria ser contra a minha vontade. Ela me beijaria à força porque ela é doida. Eu vou te encher de... Eu salvei tua vida. É assim que você me agradece? Eu tive que soprar os seus pulmões com a minha boca, cara. Então eu devia ter deixado morrer. Quem me dera mais a Yumi e me mandar para o inferno junto com você. Adria, eles são meus amigos. Eles não querem fazer mal nenhum para vocês. Estamos apenas de passagem. E se isso for uma mentira, talvez vocês vieram nos... Por que iríamos fazer isso? O clã de Gela é invejado por possuir uma grande riqueza de petos preciosos. Tentam invadir aqui por isso, principalmente. Não queremos a riqueza de vocês, Adria. Só queremos sair daqui. Deixe eles, Adria. Tia? Eu quero conversar com eles a sós. Enquanto isso, vá atrás do Caio e me peça. Sim, senhora. Errei o caminho novamente. Vai ser difícil achar uma saída dessa caverna. A caverna é composta por gelo e cristais. Não pode derreter? Eu jamais faria isso. Iria causar um estrago. Entendi. Um dragão por aqui. Que surpresa. Não queremos briga. Estamos de passagem. Quem vai morrer primeiro? Que tal a garota? Só se você quiser se... Já disse que não queremos briga. Qual parte você não ouviu? O que querem aqui? Estamos apenas de passagem. Não queremos nada de vocês. Eu não acredito em você. Minha única opção é fazer de você uma estátua. Eu juro que se você tentar fazer algo, vou queimar esse lugar. O fogo pode ser facilmente apagado. Assim como o gelo pode ser facilmente derretido. Foi a Geaura. A senhora é a mãe do Kai? Sim, sou a mãe dele. Eu peço perdão por essa confusão, mas eu juro que não queremos fazer nenhum mal. Até agora já passamos por vários clãs. Até onde querem chegar? Muitos dos humanos. Mas chegarão até lá através de um portal, certo? Porque estão atravessando todos os clãs. Estamos fazendo isso para ganharmos tempo para nos prepararmos antes de chegar até lá. Eles ainda precisam aprender a se transformar em humanos e eu aprender mais de lá. Não conhecemos muita coisa sobre a Terra. Faz total sentido. Mas você sabe se transformar em humano? Isso é impressionante. Essa técnica transparece apenas a aparência, menos os poderes. Você tem grande potencial, garoto. Muitos de vocês cometeram um erro grave ou quebraram as regras dos clãs. Estavam prestes a serem punidos e outros fugiram antes que isso acontecesse. Não é um erro querer paz, não é um erro querer liberdade. Não é um erro querer sorrir e ser feliz pelo menos uma vez. Bom, deixo vocês descansarem aqui quanto tempo precisarem. Até lá vocês se preparam. Aprendam a técnica de transformação antes de passarem pelo clã dos alfas. Muito obrigada, majestade. Eu preciso ir atrás do Hiroshi antes que... Eu vou com você, Ayumi. Eu vou encontrar o Mike yuakira. Ayumi, a aura criou uma roupa para você. É bem mais confortável. Quando encontrar em Yokai, digam o que eu estou esperando. Para com isso, Kai. Sai da frente, Adria. É para... Para de se prometer, cara. E menos que querem se machucar também. Já deu. Sai da frente, Adria. Não me fazer usar a força, Kai. Está me ameaçando. Você precisa se colocar no seu lugar. Me perdoe por te machucar, Kai. Mas você precisa me ouvir. Nunca fique de costas para o seu inimigo. Agora já chega, Hiroshi. Ayumi? Você não tem motivos para fazer isso. Sabe por que estamos aqui? Precisa, você é amiga dele. Mas ele é um... Espera só até ver os outros. Kai, a sua mãe está esperando por você. Minha mãe? Ela acordou. Que ótimo. Ayumi? De novo isso. Você está bem? Precisa. Eita. O que aconteceu com ela? Eu não faço ideia. Me... Onde eu estou? Que lugar é esse? Eu disse que teríamos essa conversa outra vez. Mas eu não achei que fosse ser tão cedo. Muito prazer, Ayumi. Meu nome é... Tadashi Akihara. Você se parece muito com o Mike. Pera, Tadashi? Por acaso você é... seu irmão mais velho do Mike? Puxa, ele vai ficar tão feliz em saber que você... Ele não pode saber. Ele não pode saber que eu estou com você. Eu estou morto, sou apenas um conselheiro que alimenta seus poderes e te ajuda. Talvez não tenha reparado, mas eu sou... Igual a mim? Faço parte daqueles que vocês chamam de espíritos do bem. Qual é o sentido disso tudo, Tadashi? Por que somos assim? Pra que sofrer tanto? Pra que fazer as pessoas temerem a nós? A resposta que vocês terá descobrir sozinha. Pois muitas... Não conseguimos. Eu aprendi a me controlar, escondiço meus poderes e consegui viver um pouco. Quando eu morri, fui mandado para este lugar onde somos aprisionados. Eu sou um pedaço de você agora, assim como outros ímãs já foram os meus. Eu passei tudo o que você passou e até coisa pior. Minha missão é te ajudar e fazer você descobrir e conseguir... Mas eu tenho que te alertar de algo que está prestes a acontecer. Veja. O que é isso? Isso é você. Esse é o verdadeiro eu. Em outras palavras, também somos nós. Tá vendo a aura roxa? É você. Digamos que os espíritos do bem estão controlando juntamente a você a aura vermelha. Os espíritos do mal? Eles são que te descontrolam. Estamos mantendo os presos, mas por pouco tempo. O seu primeiro eclipse está chegando. Quando isso acontecer, não teremos mais posse deles e nem você terá também. E o que eu vou fazer? Não se preocupe tanto. Isso causará mudanças na sua personalidade. Mas você estará ciente de seus atos e estará controlada mais um pouco rígida. O pedaço do seu lado obscuro estará divisível. Seus atos ruins só vão depender de você. É uma mudança de personalidade forte. Tome cuidado. Tudo bem. Sempre que precisar, pode me chamar, ok? Muito obrigada, Tadashi. Afinal, eu não vou despertar você ainda. Preciso ver uma pessoa pela última vez. Não consegui me despedir. Tudo bem. Sinceramente, não tem como eu não me apaixonar toda vez que te vejo. Tadashi? É você mesmo? Eu vim me despedir. Eu queria ter uma vida inteira ao seu lado. Acordar pela manhã e ter que ver seu rostinho lindo é um grande sonho que eu tive. Você foi a melhor pessoa que eu conheci em toda a minha vida. Foi a minha primeira e única melhor amiga. E foi o meu único e eterno amor. Quero que seja feliz, Izumi. Nossos mundos não serão mais os mesmos, mas saiba que eu te amo incondicionalmente. Eu te amo. Tadashi? 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 Eita. Eu acho que eu vou morrer de... Akira te beijou? Não foi um beijo. Foi uma respiração boca a boca, babaca. Ora, tecnicamente foi um beijo. Será que vocês podem parar de lembrar isso? Aliás, a Yumi acordou? Ainda não. Hiroshi disse que a Yumi ficou de um jeito estranho. Era ela, mas ao mesmo tempo não. Eu entendi na mente dela. Tava tranquilo e totalmente controlado. Vamos esperar até ela acordar. Ninguém é daqueles que vieram acompanhando a Hiroshi e a Yumi. Os cabalos eu não sei. Deve ser algum guarda ou sei lá. O ruivo é o rei. Eles até que são boas pessoas. Bom, quando a Yumi acordar, vamos treinar a mudança da forma dela. Só vou esperar a conversa deles acabar. Eu sinto muito, mãe. Eu só queria deixar todos seguros. Você ainda precisa aprender muita coisa, Kai. Você precisa somente ser menos orgulhoso. Se falar que você se estressa é muito fácil. Me diz, você sabe pra onde eles estão indo? Mundo dos humanos. Eles vão conseguir uma grande oportunidade de aprender a evoluir. Não gostaria de uma oportunidade assim? Sim, eu não me interessei, mas não posso. Não pode porque... Eu tenho que ficar pra cuidar de você, mãe. Kai, por favor, não há nada aqui pra você. E quem garante que lá fora tem? Pense em tudo que pode aprender e que pode viver. Não é à toa que todos eles de clãs diferentes estão fugindo. Eu não tenho certeza. Você vai mudar de ideia. Aqui é um lugar extremamente lindo. Eu cuidei dele por muito tempo. As flores brotaram saudáveis e muito lindas. Sinto saudade da minha floresta. Ah, me desculpe pelo escândalo. Não precisa se desculpar. Somos apenas rígidos de segurança. Já fomos roubados várias vezes. Ela já invadiu territórios de glissais várias e várias vezes. Obviamente, outros já tentaram também, mas ela era a única que conseguiu. Nunca conseguimos pegá-la. O Kai tem muita... Você tem bons motivos para a rigidez. Olha eu aqui de novo. E a empresa que eu finalmente conheço a irmã mais velha do Mike. E que ele faz parte de mim agora. Eu tenho tantas dúvidas e perguntas a se fazer. Nada do choque e eu não conseguia falar quase nada. Olha, a Zengi finalmente te voltou. Oi. Você tá legal? Tô sim. E os meus amigos e o Hiroshi estão todos bem? Sim, todos estão bem. Eu não sou fã do fogo, mas se aquele cara é seu amigo, então eu posso suportar. Ufa. Então, estão... Onde estão eles? Treinando. Seu irmão está ensinando a técnica de transformação. Ele cansou de esperar acordar para fazer isso, mas disse que fosse... Eita, peraí. Ele cansou de esperar acordar para fazer isso, mas disse que fosse até lá quando acordasse. Então já tô indo. Ayumi. Sim? Se caso alguém quisesse ir com vocês, teria espaço para mais um? E quem seria esse alguém? Resolva exemplo, então eu não levo muito a sério. Sempre há um espaço do meu lado para um amigo como você. Será que ele vai com eles? O quê? Como assim ele já conseguiu? O Akira também conseguiu, olha. Queita. Nossa, que inveja. Parece ser tão fácil para eles. Tá precisando de ajuda, Indy? Bom, só está um pouco difícil. Eu posso ajudar você e a Aura. Rumi tá perfeito. Vamos ajudar pra mim também, Noah? Se vira, eu já te expliquei. Tudo o que vocês precisam fazer é se concentrar na energia que há em volta de vocês. Devo extrair ela para dentro de vocês e fazer subir até a cabeça seu objetivo. As energias de fora e a energia que vocês já possuem vão se misturar. Então elas vão começar a entender o objetivo que você carrega no subconsciente, formando essa energia ainda mais poderosa que obedece a sua mente. Igual quando usamos nossos poderes. Não é difícil. Ok, eu vou tentar. Você conseguiu, Aura. Mas Noah, por que as únicas coisas que mudaram foram os olhos? Por causa das chifres e pupilos são as únicas coisas que temos já normais, incluindo os nossos poderes e habilidades. Fora isso tudo, somos idênticos aos humanos e temos os mesmos físicos. Entendi. Agora é minha vez. Ela conseguiu também. Muito bem, Andy. Eu não disse como não era difícil? Você tinha razão. Eu tão estranho sou um anjo sem asas. Mas não deixa de ser um anjo. Pra alegria de vocês, eu cheguei. Então você já acordou. Assim não vale. Você é linda de todas as formas. Deixa eu te beijar. Tá louca? Então beijinho, vai. Chega, Yumi, chega. Yumi, ajuda, por favor. Me escuta, Yumi, solta. Para com isso. Era só o que me faltava. Ela conseguiu também. Muito bem, pequena. No amanhecer. Finalmente eu consegui. Demorei, mas consegui. Oi. Olá. Por que ainda tá com o poder em alerta? Ah, é mesmo. Sabe, eu não sou fã do fogo. Nem eu do gelo. Peço perdão. Tranquilo, mas também. Será que você poderia me ensinar essa técnica? Tudo bem, por mim. Vocês também conhecem a lenda da Rainha Lua? Quase todo mundo conhece. É uma história de amor trágica, mas continua sendo uma lenda perfeita. Ah, fico muito feliz com a evolução de todos vocês. Desejo boa soja a todos vocês. Vão conseguir. Muito obrigada, majestade. Eita. O que ele tá fazendo? Eu tô treinando. Esse lugar não perde a graça. Quem é essa pessoa? Fala sério, como esse cara conseguiu? Impressionante. Obrigada, de nada. Mas por que você queria aprender isso? Eu não sei, mas quem sabe eu não assisti disso. Qual é desse cara? É lindo. Pois é, né? Isso foi barulho de vidro? Alfas. Fica atenta. Que recepção maravilhosa. E ela de novo. Eu peguei umas pedrinhas emprestadas, mas eu não vou devolver. Afinal, há meu estoque de rubis de vocês. Eu bem que poderia passar aqui mais vezes. Kai, eu queria ficar mais e nunca temos tempo para um chá de alteza. Mas sempre como é, clã do Gelo invadir. E coisinhas de roubar. Ela é rápida. Se a gente seguir ela, nós vamos apenas pegá-la, mas será a roda do clã. Vamos, Kai. Vai logo, Kai. O que eu estou esperando? Eu não sei se devo. Escuta seu coração e não a sua mente. Eu vou ficar bem se você ficar bem também. Eu deixo. Eu vou alcançar aquela lobe e fazê-la se arrepender. Madre, o trono fica para quem? Adeus, mãe. Obrigado. Achei vocês. Próximo episódio, a 18. Continua. Uou, acabei como vocês viram. Aquela alfa conseguiu roubar as rubis. Mas eles foram atrás para ver se descobre aonde ela está escondendo e tudo mais. E também para fazer, sei lá, eles pararem de fazer isso. Tentar roubar ali, né, o clã deles. Enfim, eu gostei demais do episódio. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que a história é criada pela bullying. O link do canal dela vai estar na descrição aqui abaixo. Vamos lá, deixa eu pedir o seu comentário por dentro. Deixa o like, se inscrevam. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.